e aí pessoal faltando poucos dias a porca parir quase arrastando no chão quem de vocês se habilita a dizer quantos filhotes vai ter vou postar aqui no canal assim que ela que ela parir acredito que não vai mais que uma semana ela já está os seus filhotes tudo aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. É isso aí, deixa seu like, curte o canal aí, se inscreva, vamos bater a meta de mil inscritos aí, me ajuda aí. Ali tem outra, aquela é bolinha. Também está esperando beber, beber porquinho. Vamos lá. 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 Vamos lá.